Parece, enfim, que o mundo acordou E que na vida algo de bom brotou Somos capazes de amar, sonhar e até chorar A gente corre o risco de perder Mas nunca aqui se ganha sem jogar A arte de viver nos faz acreditar Que ainda existe paz e ela não nos deixará Jamais Quem viverá o tempo passar E descobrirá a própria liberdade Sem mentir, sem nos esconder Enfrentar com coragem a dor da verdade Talvez exista um lugar Onde todos viverão Sem conflitos Sem bombas Sem fome Onde Deus seja só um Onde não se esconde nada Onde todos são iguais Seguindo da mesma estrada Com passos firmes Com decisão Levando no peito o amor E fé no coração Ah, nos falta mais coragem E enfrentar a verdade Quem viverá o tempo passar Quem viverá o tempo passar E descobrirá a própria liberdade Sem mentir, sem nos esconder Enfrentar com coragem a dor da verdade Sem mentir, sem nos esconder